Olá, estamos de volta com mais dados da apuração das eleições 2018. Segundo informações do TSE, até o momento, 56% das urnas de todo o país já foram apuradas. A porcentagem varia de um estado para outro. Nós vamos ver Rondônia pela primeira vez, aqui chegando para nós os dados de Rondônia, onde temos aí, portanto, bem no início das apurações, 3,4% de urnas já conferidas. O candidato do PSL, Coronel Marcos Rocha, aparece com 64,6% dos votos. Expedito Júnior do PSDB tem 35,4%. Vamos para o Rio de Janeiro, onde concorrem o candidato Wilson Witzel e Eduardo Paes. As urnas apuradas até o momento no Rio são 54%. Wilson Witzel tem 60,1% dos votos e Eduardo Paes, do Democratas, 39,9%. Minas Gerais agora, Minas Gerais, pouco mais de metade das urnas apuradas, 51,3%. Romeu Zema, do Partido Novo, tem uma vantagem aí, com 70,3% dos votos válidos. Antônio Anastasia, do PSDB, soma aí 29,7%. De Minas Gerais para São Paulo, onde a apuração está chegando perto aí da metade das urnas, são 46,9% de urnas apuradas. João Dória, do PSDB, aparece com 52,6% dos votos. E Márcio França, PSB, tem 47,4%. De São Paulo para Santa Catarina, 53% de urnas apuradas. No estado da região sul, comandante Moisés, candidato do PSL, lidera com 70,7% dos votos. E Gelson Merizio, PSD, tem 29,3% de votos válidos. Fechando este bloco, nós temos aqui a apuração em Sergipe, que já aí alcança 69,7% do total de urnas. Belivaldo, do PSD, aparece com 63,9%. E Valadares Filho, do PSB, tem 36,1% de votos válidos. E lembrando a você que os dados são enviados pelo Tribunal Superior Eleitoral, à medida que vão sendo apuradas as urnas em todas as unidades da Federação. Intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais resultados das eleições. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri